Oi gente, aqui é a Ju, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje tá muito interessante, eu diria. É um vídeo do canal Casa Real Portuguesa, que diz assim Disputa na sucessão dinástica portuguesa. Eu nem sabia que existia ainda uma família real em Portugal. Eu não sabia que existiam os descendentes deles lá. Então, eu vou descobrir junto com você. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que vai me deixar muitíssimo feliz. Lembrando sempre que eu sempre leio todos os comentários que vocês fazem por aqui. Então, vamos lá, que eu estou curiosa. Como assim disputa na sucessão? Esse vídeo é um vídeo de 14 anos atrás, mas eu fiquei curiosa e vou assistir junto com vocês. Bora para o vídeo. Ama o trono português. A mais recente polêmica sobre o processo de sucessão monárquica em Portugal envolve Nuno da Câmara Pereira, Dom Duarte Pio de Bragança e Rosário Poidiã Mani, o estrangeiro que quer a croa portuguesa. Desde a morte do rei Dom Manuel II, em 1932, que a sucessão dinástica está envolta em polémica. A pedido do então ministro Freitas do Amaral, o Ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um parecer que reconhece Dom Duarte Pio de Bragança como duque de Bragança e chefe da Casa Real de Portugal. Quem é e quem deixa de ser o duque de Bragança não cabe à república, é só o que faltava. Nuno da Câmara Pereira protesta e diz que a sucessão da croa de Portugal não poderia nunca ter sido decidida por uma república. Acusa Dom Duarte por alegada má gestão da Fundação Dom Manuel II e diz que ele só é duque de Bragança por ter usurpado todos os títulos dos antigos reis de Portugal. O outro, Dom Duarte Pio de Bragança, está banido desde há quase 180 anos pelas leis constitucionais da monarquia constitucional. E todos os reis que reinaram desde 1920 até hoje são reis constitucionais. O Dom Manuel II morreu sem filhos, do qual Duarte Pio de Bragança não é sequer descendente. Portanto... Nossa, que interessante. Para mim era através de linhagem real, não através de escolha. As pessoas foram iludidas pela república absolutista a favor de uma monarquia absolutista que a monarquia constitucional baniu para sempre. Dom Duarte reage às acusações de que é alvo por parte do líder do Partido Popular Monárquico. Tenho muita pena e espero que ele mude de atitude porque ele reconhecia, nunca pôs em dúvida, a minha posição de chefe de Casa Real, nomeadamente quando pertenceu a uma ordem da Casa Real portuguesa. Quando, enfim, pediu autorização para usar o título do Dom, que o Conselho de Nobreza disse que ele não tinha direito, e foi a partir daí que ele se abroceu comigo. Este é Dom Rosário Poidimani, o italiano que reclama para si o direito legal ao trono português. Por um motivo muito simples, por abdicação da parte de sua Alteza Real, Dona Maria Pia de Bragança, legítimo filho do rei Dom Carlos de Portugal, como vocês bem saberem. A princesa real de Portugal e duquesa terá abdicado da chefia da Casa Real de Bragança, o Etin, a favor de Dom Rosário Poidimani, que passaria, assim, a fazer parte da família real portuguesa. Havia um português que vivia em Londres, o chamado amado noivo, que casou com a famosa Maria Pia, e que também passou a ser duque de Bragança, ou sem março deles. E depois há outros por aí. Agora este é um homem que faz um negócio, descobriu um negócio, vende consulados portugueses por umas dezenas de milhares de euros, passaportes diplomáticos portugueses a empresários italianos que não querem ficar nas bichas dos aeroportos e querem passar à frente dos outros passageiros. Gente, que interessante. Eu não sabia que a princesa havia feito essa escolha. E por aí fora, é só um negócio. Depois há uns portugueses ambiciosos e que estão à procura de apoios para projetos também um bocado desperatados, e vão lá pedir ajuda. E ele paga a uns, promete coisas a outros. Os únicos bugiados serão eles, mas de mais o senhor Duarte Pio, porque Duarte Pio, como ele pensa, é tudo fundado sobre a sua falsidade. Intanto, antes de tudo, começamos a quer dizer que existem processos em corso que andam a quer dizer essa situação. D. Rosário Poidimani, que vive em Itália, esteve recentemente preso durante seis meses por alegada falsificação de documentos. Isto as armas reais, se o escudo de Portugal está a ser mal utilizado, e por quem não deve? Não dá para confiar num senhor que foi preso por falsificação de... Estranho, não é, gente? Em Itália ou na China, seja onde for, cabe à República, em nome de Portugal, defender a nossa simbologia toda, os nossos simbos históricos, com certeza. E é por aí que a gente pode aceitar, não mais do que isso. Simplesmente um espertalhão que descobriu um ponto fraco de muita gente e que consegue levar com ele até portugueses que o vão visitar e aparecem em fotografias com ele, até deputados do Parlamento português. O que é que se há de fazer? Mas por esse motivo, contra o ambasciador, contra o consul, contra o ex-ministro dos afares estes portugueses e o atual diretor dos afares jurídicos do Ministério, há um procedimento penal em corso a Lisboa, preso a procura da República, por falso, por calúnia, difamação, falso em documento oficial. Rosário Poidimani acusa Dom Duarte de ter falsificado a sua certidão de nascimento. Diz que tem documentos comprovativos de tudo. Como ela ha vissuto este período em prisão? Senhora, eu lhe posso dizer uma só coisa, com grande serenidade, porque credo na justiça, prima, na justiça divina, mas depois na justiça dos homens. A justiça, o tempo da justiça, seja na Itália que em Portugal, são muito longos, hoje como é hoje. Para Nuno da Câmara Pereira e Dom Duarte, a história de Poidimani não ficará para a história, quanto mais não seja, por ele não ser português. Pelas leis constitucionais, da maioria constitucional, ele nunca poderia ser por ser estrangeiro. Não podemos ter, desde as coisas de Lamego, não podemos ter nunca um rei, chefe de Estado. Isso que é estranho, ele é um italiano, como assim? Estranha a sucessão, mas também estrangeiro. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas que julgam que são Napoleão, é uma caricatura clássica, e há outros que acham que são duques de bragança, há alguma data deles, não é? Hoje especialmente não teremos um problema, não é um problema, enquanto parliamo de União Europeia, pertanto de um país único de Europa, como são os Estados Unidos da América, por isso hoje não deveria existir mais este discorso. A título de curiosidade, Poedimani promete vir viver para Portugal. Certamente que nós verremos a viver em Portugal, porque eu quero continuar esta grande lota que é iniciada pela sua Alteza Real, Dona Maria Pia, em esta situação, e de mostrar ao povo português a veridade de tudo, este empolho que, de 60 anos, vem portado avante do senhor Duarte Pio e de outros. Mas saiba ainda que além de Dom Duarte e de Rosário Poedimani, ainda há outro dom real candidato a rei de Portugal. O único que tem direito ao trono de Portugal são os descendentes da infanta Dona Maria casada com o Colé, portanto o atual do... Nossa, como tem gente! O Colé, sexto do Colé, Dom Pedro de Mendoza, é a única pessoa que tem direito absoluto sobre o trono de Portugal. Entre dúvidas históricas e meias verdades nesta história real, resta uma certeza, a de que neste reino de Hacém e Alemar, a polêmica sucessão ao trono promete continuar, pelo menos, enquanto reinar a república. Ana Paula Almeida e Nuno Frois, SIC. Nossa, gente, eu não sabia que havia atravessado toda uma dúvida. Agora fiquei curiosa para saber em que foi que deu, já que esse vídeo é um vídeo antigo. Então me digam aqui nos comentários o que foi que decidiram, afinal de contas. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal para que eu saiba que você gostou. Um super beijo para vocês, meus amores, e tchau! Até o nosso próximo vídeo. Eu amo vídeos de história, vídeos tradicionais. Quando tem histórias, assim, que ficam meio confusas, eu fico pesquisando na internet para descobrir, mas eu estou muito curiosa sobre isso. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!